E Andra trouxe a sobrinha para um passeio na praia, mas mesmo com o sol forte, esqueceu o protetor solar Preocupo, não uso o protetor solar, mas eu trouxe É? Trouxe, tá na bolsa? Tá no carro Marcelo até sabe da importância do uso do protetor solar diariamente, mas também deixou de lado Tem de vez em quando a gente se esquece, mas a gente sabe que tem que passar, né? É importante passar, né? Há ainda quem aproveite para praticar atividade física ou tomar um banho de mar, sem se preocupar muito com o tempo Mas é preciso tomar alguns cuidados com essa exposição ao sol, especialmente em alguns horários De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, entre 2023 e 2025, mais de 220 mil novos casos de câncer de pele devem ser diagnosticados no Brasil O risco estimado pelo Inca é de 96,44 novos casos para cada 100 mil habitantes A maior incidência é entre as mulheres As pessoas precisam, principalmente agora nesse período de verão, reaplicar o filtro solar Principalmente se for se expor diretamente ao sol, acima de 50, tá? De duas em duas horas, entrando na água, indo para a praia, principalmente onde a areia reflete essa radiação É que os cuidados devem redobrar ainda mais A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele Histórico de câncer na família, pele e olhos claros e exposição prolongada e repetida São os principais fatores de risco As medidas de prevenção da doença fazem parte da campanha Dezembro Laranja A campanha Dezembro Laranja serve para chamar a atenção ainda mais das pessoas Fazendo com que a gente lembre de reutilizar o filtro solar De ficar reaplicando de duas em duas horas e também lembrar que cada mancha que a gente tem na pele merece atenção Principalmente porque ela pode se transformar e pode virar um câncer de pele Que é o câncer mais incidente no Brasil Cuidados que Carolina faz questão de manter todos os dias Eu geralmente sempre uso protetor solar A primeira coisa que eu faço de manhã, depois de escovar os dentes, fazer meu café da manhã É colocar o protetor solar logo antes mesmo de sair de casa Porque a própria luz que invade o apartamento, a casa que a gente mora Já vai trazendo essa radiação Então a gente precisa se proteger Até a luz da lâmpada, telas Tudo isso traz essa exposição Então eu me protejo logo que eu acordo Eu já passo o protetor solar